A semana começou e terminou com uma pergunta. Você acredita no que seus olhos veem ou no que te contam? Para começar, um casal foi flagrado em Cascavel, aqui no interior do Paraná, abrindo a porta do passageiro e deixando o cachorrinho sair. O cão tentou voltar para o carro, mas foi impedido com um chute. A guarda municipal de Cascavel encontrou o casal e o cachorro numa residência. Mas senta que lá vem a história. Eles falaram que deixaram o cachorro porque ele estava tocando o terror dentro do carro, mas que depois ele foi levado para casa. Você acredita? Outra história mal contada foi a de um homem no Distrito Federal que amarrou um cãozinho na entrada do mercado, foi fazer compras e saiu deixando o animal para trás. No outro dia ele contou para a polícia que não foi abandono. Não, ele apenas esqueceu o cachorro lá dentro porque sofre de déficit de atenção. Você acredita nisso? Olha, eu estou cansado dessas historinhas de quem é abandono animal. Outro caso que chocou a todos nessa semana foi o caso das adolescentes que se filmaram dando muita risada enquanto arrastavam um cadáver em decomposição por um cemitério na Grande Curitiba. Não sei onde o mundo vai parar. É muito absurdo. Essas adolescentes já foram encontradas pela polícia e agora vão responder pelo ato infracional de vilipêndio de cadáver. Que semana pesada aí. Ainda bem que para terminar tenho uma coisa muito boa para contar e você faz parte disso. Sabia que somos mais de 6 milhões de pessoas nas minhas redes sociais? Sim, somos mais de 6 milhões defendendo o que é certo, as pessoas e a causa animal. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais. Fica junto comigo que a gente vai mudando o mundo com atitude e trabalho. Acompanhe nas redes sociais, grupos e canais. Busque por delegado Matheus Laiola. Desejo a você uma excelente nova semana.